Projeto Palco Livre Projeto Certo Que A Boca Vai Falar Ele É O Dono Da Razão Ninguém Gosta De Escutar Se Acha O Bonjão E O Dedo Gosta De Apontar Vê Defeito Em Tudo Nunca Nada Tá Bom O Rei Do Submundo Submerso No Entredom De Dia A De Noite Não Quer Trabalhar Sua Criatividade É Ver As Horas Passar Se Tudo Tá Perfeito Ele Sai Pra Dar Um Rolê Se Tá Daquele Jeito O Pangão Quer Beber Vai De Você Fortalecer Vou Voltar Pra Correr Esses Tipos Boi Só Não Carregue Com Você Tá Panguando Tá Tirando Onda Ou A Cara Tá Torrando Tá Panguando Enquanto Ele Quer Treta As Vida Tá De Canto Tá Panguando Acende Um Batzinho Já Acha Que É Malandro Tá Panguando Cuidado Com A Língua Não Acabar Tropeçando Ele Bebe Toda Se Acha O Re-Man Tá Marcando Toca Na Mira De Quem Tem Da Sua Pessoa Respeita Ele Não Tem Faz Sofoca Toa Pelas Costas De Alguém Se Fala De Você Fala De Mim É Bem Pior Se Acha Que Eu Não Represento Cala A Boca E Faz Melhor Se Me Conhece Se Te Devo Alguma Coisa Da Minha Vida Cuido Eu Ninguém Paga Minhas Contas Se Não Entendeu Eu Vou Te Explicar Se Faz A Sua Eu Faço A Minha Cada Qual Do Seu Lugar Pode Falar Cuspe Pela Boca Meu Protesto Vem Do Rap Como Forma De Resposta Não É A Toa Sua Casa Caiu Fofoqueiro Leve Trás Vai Pra Puta Que O Pariu Tá Tá Pambando Tá Girando Onda Ou A Cara Tá Torrando Tá Pambando Enquanto Ele Quer Treta As Minas Tá Dicando Tá Pambando Acende Um Beczinho Já Acha Que É Malandro Tá Pambando Cuidado Com A Língua Não Acabar Tropeçando Tá Lento Tem Quantos Sandalos Dois Espaciados Aí Mó Da Hora Teu Som Tá Pambando Tá Pambando Tá Pambando Tá Pambando Satisfação Valeu Julio Tamo Junto Isso Aí RAP ARAUKARIA RAP ARAUKARIA RAP ARAUKARIA RAP ARAUKARIA RAP ARAUKARIA